Viajar para vários lugares com pouco dinheiro é o sonho de quase todo turista. E quem não faz questão de hotel cinco estrelas ou de dividir o espaço com outras pessoas, pode procurar por albergues e acomodações do tipo cama e café. O repórter Leandro Alarcon foi conhecer um tipo de hospedagem como essa em Brasília, que segundo o Ministério do Turismo, cresce a cada ano. Segundo o Ministério do Turismo, o número de hospedagens nesse tipo de acomodação aumentou 21% no último ano. A procura está bastante grande, a gente está em torno de 60% estrangeiros e 40% brasileiros e de uma certa forma que superou a nossa expectativa. O albergue é um tipo de acomodação geralmente com preços baixos e se caracteriza pela socialização dos hóspedes. Os quartos podem ser misturados entre os sexos ou dividido e com espaço para que os hóspedes possam fazer a própria comida. O lugar lembra a época da construção de Brasília, principalmente por causa dos carros da década de 60, que se misturam à decoração do albergue. Tudo pensado para garantir a integração entre os hóspedes. O pessoal já se encontra aqui, saem para a balada juntos, vão fazer turismo juntos, ficam amigos, trocam e-mails. Hospedada no albergue há uma semana, essa australiana explica por que sempre prefere esse tipo de acomodação. Pâmela se hospedou em um albergue pela primeira vez. Ela conta que antes tinha receio em relação a esse tipo de hospedagem. Não só mudou de ideia, como pretende se hospedar mais vezes nesse tipo de lugar. A gente acaba se conhecendo e fazendo amizade mesmo, né? Então eu penso em ficar de novo, sim, caso eu vá para outro lugar. O albergue traz esse contato entre os hóspedes, diferentes pessoas, culturas e tudo mais. Ainda segundo o Ministério do Turismo, também cresceu em 162% no último ano a procura por hospedagens do tipo cama e café, um ramo que, na verdade, é uma hospedagem domiciliar. Um novo mercado, né? É uma hospedagem diferenciada, com características diferenciadas, de uma experiência com a população local, né? É um novo conceito de turismo. E com a chegada dos eventos esportivos, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo, cresce a expectativa de mais hóspedes. Estar dentro da lei é importante, né? Eu acho que estar cadastrado significa dizer ao cliente que a sua atividade está sendo observada como uma atividade legal, que paga seus impostos, que tenha condições de empregar, de registrar seus funcionários, para que haja, do ponto de vista do cliente, a percepção de que aquilo é uma coisa compatível com a atividade turística, não obstante estar na casa de alguém, ou não obstante ser um albergue aparentemente simples, né? Mas que é uma coisa séria.